Ora vivo, boa tarde, boa noite, bom dia, ao vos tiverem a acompanhar portanto esta reportagem, não é? Estamos no aeroporto internacional, portanto, de Maputo, onde vamos receber, diria eu, um dos maiores homens de showbiz. Falamos daqui a pouco da chegada do pastor Joe William, atenção, Joe William, vejam só as máquinas, mostrem a António Grete, mostrem a António Grete, vamos, portanto, ver aqui a chegada de Joe William, tudo bem preparado para receber aqui o pastor Joe William. Atenção, rumores dão com o Joe William, esteve preso nos Estados Unidos. Daqui a pouco vamos poder conversar com o Joe William em torno disso, não é? São quatro questões que eu relampo a contenho para o Joe William. Mostrem-nos uma vez as máquinas, mostrem, 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 mostrem aí, mostrem aí, mostrem aí o aparato, atenção a uma escolta muito grande, a uma escolta muito grande do Joe William. Daqui a pouco vamos poder chegar, mostrem as imagens, falam por si, mostrem aí os brinquedos, mostrem aqui António Grete, mostrem aqui, mostrem aqui, daqui a pouco o pastor Joe William vai poder, portanto, entrar numa das máquinas, é aguardado com muita expectativa, portanto, no aeroporto de Maputo. Alguns criosos que gostavam, não é, de poder tocar no pastor Joe William, bem, há quem diz que não, ao tocar Joe William, mantém-se, eu não sei se isso é verdade, não é? Não quero, não quero, mas fala-se, ao tocar Joe William, o espírito sai, não sei o que, mas bem. António Grete, mantém-se bem atento, meu irmão, ah, ah, pensei que viesse receber o Joe William. Não, eu não conheço esse senhor, não faço ideia. Ah, ok, tá bom, então, algumas pessoas, ah, ah, ok, tá bom, exato, então, voltamos já, papoide, 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 tudo bem mãe, viajou com o Joe William? Ok, exato, então, voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos caminhar o Joe William. Estão chegando nos Estados Unidos. Voltaram informações, mas você disse, estaria preso. Poxa, é verdade isso? É mentira isso. É mentira? É cheio disso. Andou por aí, agora, a race também, que Joe Williams t gehabt em contato com oso de Mayweather nos Estados Unidos. Estou Eu conheci o Floyd Mayweather, estive em Washington DC, estive em Los Angeles, estive em Los Angeles, Las Vegas, I was in Miami, em Las Vegas, em Los Angeles, tinha o falecimento de meu amigo meu, Nebs Hassel. O rapper que faleceu a Deus? Foi matado com um amigo dele, e veja, só então que eu devo participar do falecimento dele. Exato, tem também loja nos Estados Unidos, vi algumas fotos, ali também é uma empresa. Não, mas que, não, eu não vou falar isso. É empresário também, em Moçambique tem também empresas. Mas eu vou falar o assunto meu aqui, não, eu não. Consta a verdade que, consta a verdade que tem empresas em Moçambique? Eu não vou falar sobre mim, ok, publicamente. Se você precisa saber de mim, veja no meu escritório. Exato. Não acho que é ético para nós falarmos sobre a minha vida, em público. Não dá também para dar tudo satisfeito a vocês. Exato. É verdade que este pastor é uma riqueza. Em termos de o quê? Riqueza? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não. Comprou agora 3 BMW, topo de gama. Não é sobre, não é sobre riqueza que nós tratamos aqui. O carro não é riqueza. Mas comprou 3 carros, BMW. 4 carros. Olha. Comprou 4 carros no Rio. Isso, isso é assunto que vamos tratar. Joia, comprou 4 carros. Quem lhe disse isso? Não, li. Ah ok, sim, por quê? Temos 4 carros sim, sim, BMW. E fala-se muito que és o pastor mais sucedido, é Moçambique. Não me acha, mas eu nunca disse isso. Acho que são eles que disseram isso. Uma das coisas é, se as pessoas dizem alguma coisa que eu nunca confio, são eles. Eu nunca disse isso, são eles que... Amém? Não sei como... Aparece a contar dólares, muitos dólares. O que tem a dizer a cerca do vídeo que está a rolar nas redes sociais? Sobre o quê? A cerca dos dólares. Cara, nem sei sobre isso. Acho que quando você vir na rede social é melhor você perguntar a pessoas que estão... Achas que tem inimigos? Não, 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 não. Até quando você ouvir sobre o dólar, tem que perguntar... Existe alguém que toma conta dos meus Instagram, tudo isso, não sou eu? Exato. Achas que tem inimigos? Inimigos? Não, sempre inimigos tenho. Sabe uma coisa? É assim. Quando alguém trouxe uma coisa nova, abrir mente nova para as pessoas, sempre é problema num país como o Nosco. Aqui em Moçambique o problema é o único. Que eu já vi que inveja é muito... fala mais alto do que amor. Nós aqui não temos amor a um a outro, já disse isso. Se era um branco, faz o quê que nós fizemos aqui, ninguém fala. Somente é um negro como teu irmão. Agora vocês veio aqui para me perguntar essas coisas. Por quê? Porque eu sou negro. Mas existe um branco aqui que está fazendo muito isso. Uma das coisas que eu vou dizer só é assim. Irmãos, vamos ser unidos, ok? Vamos parar o assunto de ofender o outro, atacar o outro e nem matar o outro. Vamos ter a mente de ajudar o outro e também olhar o nosso país. Uma das coisas que todos os jovens estão a ouvir aqui. Vamos construir o nosso país e vamos também mostrar que o nosso país é melhor. Eu gostei de uma coisa, tem um comentário de um americano no Instagram. Eu acho que hoje postei no meu status. Ia dizer que eu pensava que africanos vivem mal. Mas desculpa lá todos os meus amigos americanos. Vamos olhar que mesmo africanos existe as pessoas. Pode fazer melhor. Isto é a minha mente para inspirar as pessoas. Inspiração e trazer uma coisa nova para as pessoas. Exato. Não sou pena um pastor. Não. Eu sou um pastor, ok? Já disse que sou negociante. Já disse que eu tenho empresas. É verdade, isso tenho. Somente eu... Eu troquei também para só o Floyd Mayweather. Para não trazer para Moçambique. A Floyd Mayweather daqui a pouco vamos confirmar isso. Ele vai estar aqui conosco aqui. Mas vamos confirmar isso já já. O resto da informação eu vou dar. Exato. Jay Williams está a confirmar a chegada de Floyd Mayweather. A informação que eu queria. A cega dos donos também. Não é? E também a prisão. Não é? Que cega de... Sua prisão? Não. Sua prisão não... Exato. Aí está. Esse foi o momento em que Jay Williams chega, portanto, a Moçambique. No aeroporto, portanto, internacional. Portanto, de Maputo. Aí está. Jay Williams a cumprimentar, portanto, algum pessoal que faz parte da sua comitiva. Não é? Estamos a falar deste empresário que está em Moçambique há cerca de 21 anos. Não é? Jay Williams. É chegado Jay Williams, portanto, a Moçambique. Ele que esteve nos Estados Unidos. Estou contando impressões para o Floyd Mayweather. Aí está. Um forte aparato de gente e também da polícia que recebe Jay Williams em Moçambique. Aí está. A estrada do Jay Williams a Moçambique. Aí está. Não é? Um forte esquema dispositivo na Secretaria de Segurança. E não só. Não é? O protocolo aqui é muito forte. Este é o momento em que Jay Williams chega, portanto, no aeroporto internacional de Maputo. Não é? E aí está. É como sempre fosse um presidente. Isto é algo... Vejam. Vejam. Vejam a chegada de Jay Williams a Moçambique. Aí está. Não é? Quer dizer... O Jay Williams vai me recordar o presidente Samora Machel. Não é? E isto é algo que... Nem sequer um presidente. Vejam aí. As imagens falam por si. Este é o momento em que Jay Williams chega a Moçambique. Este pastor, empresário, que manteve contatos, portanto, nos Estados Unidos da América. Vamos ver aqui a chegada de Jay Williams. Atenção. Aí está um forte aparato de segurança, não é? Estou feliz. Recebi de novo país. Uma coisa que nós queremos. Estou feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Ainda vai dizer que está muito feliz. Está muito feliz. Portanto, com a chegada em Moçambique, está com muita dança aqui típica. Está uma enchente muito grande para poder receber aqui o pastor. Jay Williams. Estamos a ver aí a chegada de Jay Williams como se ele fosse o presidente da república. Mas não. Ele é simplesmente o pastor que é muito, muito falado em Moçambique. Não restam dúvidas. Ele é tratado como pai. Tudo bem? Pedro Jay Williams. Sim. Exato. Aí está. Mostra os carros. Estes são os carros. Os carros que num deles Jay Williams vai entrar. Atenção. Mostra-lhe António Grego. Mostra aqui António Grego. Mostra aqui António Grego. Mostra aqui. Mostra outros. São os carros que Jay Williams vai, portanto, daqui a pouco poder entrar. Mostra-lhe António Grego. Daqui a pouquinho Jay Williams vai entrar num desses carros. Aí está. Certamente que Jay Williams já vai, portanto, entrar. Aí está a cumprimentar, a saudar as autoridades moçambicanas. A saudar as autoridades. Um dado importante é que é Moçambique, não os artistas. Jay Williams está, quer dizer, até as autoridades. Renda-se ao senhor. Ah, não. Sem maneira de ser protegido, só. São as nossas seguranças que nos protegem a nós em todos os momentos. Para quem está acompanhando a nossa reportagem, não é? A nossa reportagem. Atenção. Para quem está acompanhando essa reportagem, não é? Do aeroporto internacional do Maputo, nesta altura. António Grego vai continuar a trazer imagens aí. É o momento de Jay Williams. Vai agora se retirar. Atenção. Jay Williams já vai se retirar. Esse é o momento em que vamos testemunhar aqui. O pastor Jay Williams já se vai. Muito obrigado, João, para a entrevista. Mas a próxima não me apanha de surpresa. Surpresa. Will? Exato. Aí está, Jay Williams que já vai se retirar. Vai se retirar, não é? A dizer que da próxima não me encontra de surpresa. É desta forma que colocamos o ponto final, não é? Vamos ficar com as imagens de António Direto. O que? Vamos ficar com as imagens de António Direto. É? É, é. Vamos ficar com as imagens de António Direto. É. Sim, é. Agora vamos ficar com as imagens. Pai, vai. Vamos ficar com as imagens de António Direto. Obrigado.